Salve, salve! Aqui quem fala é o Mocha trazendo pra você mais um vídeo de dicas, tá? Hoje eu quero trazer uma dica pro Forza Horizon, só que eu vou utilizar o Forza Motor Sport como exemplo porque no Forza Horizon não tem como a gente fazer uma análise de telemetria dos melhores jogadores pra gente ver se o que a gente está fazendo no jogo é certo ou errado. A dúvida é a seguinte, tem jogadores que ainda acha que tem que tirar o dedo do acelerador pra trocar de marcha no Forza Horizon ou até mesmo no Forza Motor Sport. Teve até jogadores que falaram que vai se desinscrever do canal porque eu estou errado, porque tem que tirar o dedo do acelerador. Eu sempre falo não confunda Forza Horizon com vida real, não confunda Forza Motor Sport com vida real, mas se a pessoa é cabeça dura não adianta, né? Então eu vou trazer esse exemplo aqui. Por que eu estou utilizando o Forza Motor Sport com exemplo? É porque aqui a gente pode fazer uma análise de jogadores profissionais observando a telemetria deles. Então eu vou te mostrar aqui, tá? Eu vou entrar no modo Rivais aqui. Eu vou escolher a classe A, tá? A classe A é um exemplo muito bom também. Eu vou escolher a pista de Hockenheim aqui porque ela é uma pista onde a gente vê muito essas trocas de marcha, tá? Eu vou apertar o botão Y. Inclusive eu estou no top 20 aqui, mas tem muito tempo. Top 24 das Américas, deve estar nos top 30, top 29 do mundo. Tem muito tempo que eu não faço rivais aqui no Forza Horizon, tá? Eu vou clicar nessa pessoa e vou assistir o replay do top 1 mundial, tá? Dessa pista aqui. Se caso alguém quer provar o contrário, tem que no mínimo passar na frente dessa galera aqui que eu conheço a maioria que estão aqui, ó. Eu conheço todos e todos eles, eles trocam de marcha segurando o acelerador ao mesmo tempo, tá? Porque aqui não é vida real, gente. Então vamos lá. Vou apertar o Start aqui. Vou mudar a câmera, tá? Colocar a câmera aqui do jogador. Então, basicamente, o que a gente vai observar aqui? Ali no canto direito está escrito acelerador 100%. Quer dizer que ele apertou, ele está apertando 100% do acelerador, tá? Ali no outro canto, no canto esquerdo, está escrito quinta marcha ali do lado, tá? Então a gente vai observar se ele troca de marcha, na hora que ele troca de marcha, se ele solta o acelerador ou ele permanece com o acelerador apertado. Lembrando que não existe regra, tá? Você pilota da forma que você acha melhor. Só estou te dando um exemplo aqui, tá? O importante é você deixar o carro equilibrado, principalmente nas curvas. Então eu vou apertar o acelerador aqui para mim e para frente, para a gente observar, tá? Se eu apertar o freio, eu volto, tá? Vamos lá. Aqui, redução de marcha é normal, você soltar o acelerador na redução de marcha, né? Por isso que está zero ali, porque se eu reduzir a marcha, acelerar em uma curva, eu vou sair para fora, né? Então vamos lá. Olha só, ele solta bem. É uma técnica de pilotagem aqui para você. Solta o acelerador. Deixa o carro rolando, ó. Nossa, é muito tempo que ele deixa o carro rolando, ó. Olha o tempo que ele deixa o acelerador solto para entrar na curva, cara. Aí ele começa a dar um toquezinho leve só para equilibrar, porque se você ver aqui, ele está quase saindo para fora da pista aqui. É no canto direito, tá? Então ele começa a acelerar para o carro ir equilibrando, ó. Para ele sair aqui para fora. É pro player, mano. É isso aí. E tem dicas de como fazer curvas aí no canal, tanto do Forza Horizon quanto do Forza Motor Sport, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui. Ele está de quarta marcha, como você viu ali, né? Observa o acelerador, observa o acelerador. Ele não trocou para a quinta marcha e o acelerador continua acionado. Olha só. Ele trocou de quarta para a quinta marcha sem tirar o dedo do acelerador. Eu não sei de onde que o pessoal tirou essa ideia de soltar o dedo do acelerador. Eu até entendo porque a gente tem que experimentar técnicas para a gente ser mais rápido no jogo. Isso é válido. Agora, quando um jogador que faz rivais, que faz vários vídeos de dicas, pega informações de jogadores profissionais, traz para a pessoa, e a pessoa fala que a gente está errada. Por quê? Ah, está errada porque está errado. E a pessoa não prova nada. Isso aí vai ficar para trás. É que nem um rapaz falando que faz isso desde o Forza Motorsport 4, Forza Motorsport 3. Mano, no mínimo, esse jogador está atrasado sete anos, atrasado, fazendo a coisa errada, comparado com os gringos. É por isso que, às vezes, os gringos chamam os BR de amador. Não é porque o BR tem preguiça de aprender, é porque a pessoa é muito orgulhosa. A pessoa não quer... É que nem, por exemplo, quando eu fui para o Forza Horizon, e eu cheguei com a teoria de tunagem que eu trago da vida real, trazendo para o Forza Horizon, a teoria certa mesmo, o pessoal, primeiro foi a galera da FRF, falou, você está errado, não é assim que faz aqui, aqui não é jogo de simulação, é dessa forma que faz. Eu peguei, apaguei os vídeos e perguntei, então me expliquei como é que faz aqui. Porque se você chega no jogo agora, e é um jogo arcade, você acha que ele não tem bugs? Vai nessa, viu? Vai ficar para trás. Olha só, vamos lá, deixa eu ver se ele vai trocar. Aqui não vai trocar, tá? Olha só a técnica, de novo, de fazer curvas, né? Solta o acelerador e vê que ele está segurando o freio. Ele está fazendo um trial braking aqui, porque ele está chegando na curva, segurando o freio. 70% de frenagem. Isso aqui é um trial braking, o nome dessa técnica. Freando nos trilhos. Ele vai até próximo aqui da curva, aqui que ele soltou o freio. Aí quando ele chega próximo aqui do ápice, ele começa a acelerar, tá vendo? Tá vendo como é que funciona aqui a técnica de curva? No Foso Rorais é a mesma coisa, tá? Freou em linha reta aqui, aí quando esses carros L, você pode ir entrando na curva, freando, mas não pode apertar muito o acelerador. Vai soltando devagar. Quando você chega no ápice da curva, que é o ponto de saída da curva, você começa a acelerar mais devagar também, dependendo do carro, tá? Ele quer aproveitar o lado direito, porque a próxima curva é para a esquerda, então ele não acelera tanto, tá? Até ele jogar para o outro lado. E observa que ele jogou a terceira marcha sem soltar o acelerador. Nesse caso aqui, eu até soltaria o acelerador, porque alguns carros têm muita sobrecarga de potência, isso pode desequilibrar o carro. Mas no caso aqui, ele nem soltou o acelerador. Ele já chegou aqui, jogou a terceira marcha com o acelerador acionado. Muitas vezes a gente pode tirar o dedo, pelo menos um pouco do acelerador, para a gente não sobrecarregar o carro. Obviamente que esse cara deve ter dado aqui, no mínimo, umas 80 voltas, para ele descobrir que não tem essa necessidade. É por isso que é muito importante você treinar, para você saber as marchas que você utiliza em cada curva. Vamos observar aqui de novo. De quarta para a quinta marcha, ele soltou o acelerador para trocar a marcha? Não soltou, tá? Nesse retão aqui não dá para observar muita coisa, mas dá para a gente ter uma ideia de como fazer curvas, né? Vamos lá. Aqui ele reduziu? Deixa eu ver. É, reduziu aqui. A reduzida do força é tão forte, que às vezes não dá para você fazer aquele ponta-ataco violento, né? Olha, esse aqui ele vai reduzindo para a terceira, segunda. Aqui ele já solta tudo, ó. Soltou tudo. Deixa o carro rolar, somente segurando o carro no freio, tá? Aquela técnica de freando nos trilhos. Ele vai entrando para o ápice da curva, freando, tá? E o carro vai rolando. Aqui ele já começa a acelerar, ó. Olha só, o cara deu um toquezinho no freio de mão também para entrar na curva, ó. Cara, os caras são malandros, velho. Deu um toquezinho para o carro. É que esse toque é sutil, tá? A telemetria do Forza Motorsport está bugada. É por isso que fica esses números brigando, tá? Não dá para a gente ter um exemplo do cara soltando acelerador para entrar na curva. É porque o Forza Motorsport, cara, para mim é o mais bugado de todos. Mas, geralmente, quando a pessoa solta o dedo acelerador, tem que estar a zero. E quando ele acelera, tem que começar bem progressivo. Só que o Forza Motorsport não está tendo essa fluidez na telemetria. Mesma coisa ele faz aqui, né? Vai acelerando devagar. Então, essa questão de tirar o dedo do acelerador para trocar de marcha, como você está vendo aqui, não tem necessidade, tá? Até aqui ele deu uma soltadinha, mas nem foi de troca de marcha, tá? Aqui ele soltou o acelerador só para o carro entrar nessa curva aqui, porque ele sabe que se ele acelerar demais, ele vai sair para fora aqui, tá? Então, é treino, velho. Para ficar no top 1, top 10, cara, só de você ficar no top 50, top 100 de uma pista, você já ganha muitas corridas no modo online, tá? Olha só, vamos lá. Aqui do mesírito, toda curva que você vai entrar, dependendo do carro, você tem que deixar o carro rolar na curva. Lembrando que esse processo aqui é muito rápido, tá? Eu estou te mostrando em câmera lenta aqui, tá? Esse processo é muito rápido. É só você vai praticando, você vai sentindo como que funciona, tá? Olha só. Aqui ele nem fez um trial breaking, tá? Aqui ele nem fez o short shifting também, que é a técnica, por exemplo, se eu fosse um jogador inexperiente, que... inexperiente não. Não tinha muito costume de correr nessa pista aqui. A primeira coisa que eu ia fazer aqui é chegar nesse ponto aqui, jogar a quarta marcha, fazer aquele short shifting, porque aí o carro ia deitar para entrar nessa curva aqui, tá? Porque eu ia trocar a potência por aderência, só que ele não fez isso. Isso aqui ele só preferiu soltar o acelerador para o carro entrar aqui à direita, tá vendo? E do mesmo jeito, mantém o dedo no acelerador e vai trocando de marcha. Só para você ter uma ideia, se você botar numa simulação de dano aqui, não acontece nada com o motor do carro, não acontece nada com a transmissão. Funciona do mesmo jeito, tá? Só de ouvir o som dos carros também, dá para a gente perceber que não tem... não tem aquele ponta-taco que a gente vê na vida real, sabe? O giro sobe lá em cima para trocar de marcha. Porque aqui no Fousa Motorsport, no Fousa Horizon, você já tem uma vantagem muito boa de ter o câmbio manual com a embreagem, ele já te dá um mini ponta-taco, ele só de ter aquilo. Você só vai amplificar esse efeito, se caso realmente você tem necessidade. Mas se você observar as rotas de jogadores aqui profissionais, cara, eu nunca vi alguém fazendo aquele ponta-taco bem forte, sabe? É só o normalzinho mesmo. Então esse vídeo eu queria trazer só para tirar dúvidas de alguns jogadores. Lembrando que eu conheço jogadores aí do Aceto Costa, Projeto de Casa, que fazem a mesma coisa, tá? É que a gente faz aqui e nunca tiveram nenhum problema, tá? Isso é mais para me adiantar o lado de alguns jogadores que estão chegando agora e tem essa dúvida, porque muitas vezes você pode estar perdendo tempo fazendo algo aí que não está certo no jogo, tá? É uma quebra de paradigma, tá? Caso você tenha muito tempo que está tirando o dedo do acelerador, ou o pé do acelerador aí se você joga no volante, não é certo aqui, tá? Você está perdendo tempo aqui no jogo, beleza? Deixa o like e manda um salve. Se não é inscrito, se inscreva e até a próxima dica.